Seguinte, galerinha, meu nome é Gilles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Gacha Life pra vocês Então dessa vez a gente vai fazer aqui alguns youtubers bem legais no Gacha Life Só que é o seguinte, pode ir parando, pode ir parando Você já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Ainda não? Então eu vou dar 10 segundos pra você fazer tudo isso Então se prepara, contador na tela Acabou o tempo, e aí conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber, coloca aí nos comentários se você conseguiu cumprir o desafio E agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo Antes de começar eu preciso mandar um salve pra 3 pessoas Então um salve pra Ellen Chagas Também um salve pra Isadora74 E também um salve pro King952 que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo É só me seguir lá, então corre que o link tá na descrição Me segue lá no Instagram Lembrando que também é esse que tá escrito aqui embaixo da minha face Seguinte gente, se vocês querem mais vídeos de Gacha Life, de Gacha Studio aqui no canal Vocês tem que comentar aí que vocês querem e também tem que comentar coisas que vocês querem que eu traga Que vocês querem que eu assista as historinhas, o que vocês querem que eu faça no jogo Então comenta aí, já deixa o seu comentário ou a sua ideia Então o primeiro youtuber que a gente vai fazer aqui é o mais famoso de todos E é o Felipe Neto Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro Uma preset aqui Porque Pra ficar mais fácil A gente olha uma pessoa Porque esse aqui tem que ficar tirando Oca, tem que ficar tirando capa Vamos já pegar alguém Tipo assim Já é mais parecido com o Felipe Neto O Joel E agora vamos tirar o óculos Porque o Felipe Neto não usa óculos E também vamos mudar aqui Ó, o nome Vamos colocar aqui Felipe Felipe Neto Ó lá, pronto Vamos lá Agora a gente pode arrumar aqui o cabelo Ele não tem essa franja Ele tem mais um topetinho, né? Ele tem mais um topetinho Não é desse jeito Também não é desse jeito Assim, tipo assim Ó, assim ficou parecido, hein? Deixa eu ver se tem outro que possa ficar melhor Mas eu acho que não Ó, assim ficou parecido com o cabelo dele Só porque ele tá com uma roupa de coração aqui Tá muito estranho Será que tá masculino? Tem que ver se tá masculino também Ah, tá boy E... Vamos mudar essa pose, né? Vamos mudar Vou botar tipo assim Agora A gente tem que ver a cor do cabelo do Felipe Neto Porque o Felipe Neto Ele tem uns cabelos meio malucos, né? O cabelo que eu mais gostei que ele fez foi um que é assim Ele é roxo Aí aqui A gente pode fazer tipo assim Era mais ou menos desse jeito o cabelo dele Eu vou deixar assim Que eu acho que foi o cabelo mais legal que ele já teve Gente Ó É que essa parte nem adianta mudar Agora Vamos lá A gente tem que mudar essa roupa, né? Que essa roupa não tem nada a ver Ele não usa muito Umas roupas... É É roupa normal, né? Uma blusa e um... E uma calça Basicamente, né? É, não tem nem outra blusa mais... Mais elaborada aqui não Mas é basicamente assim, ó Assim que ele usa, né? Eu espero não estar errada, ó A preta com a manga branca Pronto Pronto Virou o Felipe Neto Agora é uma calça Vamos colocar a calça dessa cor mesmo Tá bom E é o sapato... Sapato preto Calma Assim, assim Pronto Ficou bom, ó lá Eu gostei Ah, isso aqui é um sapato Tem gente A gente pode colocar um tênis Pronto Então eu acho que é assim, hein, gente? Só mudar o rosto agora Que esse olho tá... Ele tá meio... É, feminino Calma Vamos ver Tipo um olho assim Não Calma, gente Eu vou achar Vou achar Assim, ó Assim fica legal, hein? Assim fica legal Ah, assim Não Eu acho que é o... Eu não sei Por quê? Calma É esses cílios, assim Parece que é olho feminino Não sei, gente Ó, eu vou botar um olhão assim Que eu acho que fica mais legal Combina mais A sobrancelha é desse jeito mesmo E a boca tá desse jeito mesmo Eu acho também Agora eu acho que a gente pode... Calma, calma, calma Acessório nenhum, né? Eu acho que é basicamente assim Esse sapato só que tá meio nada a ver Eu acho que o outro sapato tá melhor O outro sapato tá melhorzinho Assim Então, prontinho Felipe Neto tá pronto Coloquei o nome aqui Olha só como ele ficou Ficou bem legal Agora a gente pode fazer o irmão dele, né? O Lucas Neto Só que uma coisa que eu não sei É que eu... Não tem barba, né? Nesse jogo Não tem barba, será? Ah, tem Ah Desse jeito assim, eu acho, né? É, é basicamente assim Agora a gente tem que botar preto E aqui também Um olho Um olho Um olho de maluco do Lucas Neto Assim Não Tem que ser divertido assim também Eu acho que tem... Desse jeito fica mais legal Ou assim, assim Agora eu só preciso tirar esse negócio na bochecha A boca A boca tipo assim Não, não cabe Tem que ser assim Pronto Deixa eu ver Não, 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 não Cabelo Tem que arrumar o cabelo Meu Deus Tem que botar... Tem que botar homem também, né? Então aqui tá a menina Ahn... Agora Calma, calma, calma Vamos mudar a pose também Vamos colocar tipo assim Assim, né? Acho que é mais legal Deixa eu ver Tá, desse jeito E agora o cabelo E agora o cabelo Porque esse cabelo tá difícil, hein? Opa Tem que tirar esse comprido do cabelo Que não é comprido Tem que arrumar a franja Acho que o franja Eu vou botar o mesmo assim, ó Nossa, o que que é isso? É um chifre? Eu... Ah, é que o cabelo... Ah, é verdade O cabelo do Lucas Neto é tipo assim, ó Aqui Ele é tipo... Ele é loiro aqui Não, não É o loiro em cima Loro em cima E agora deixa eu só mudar aqui Pra ficar mais parecido Não Nenhum desses Assim É tipo assim Não Tipo assim, ó Ai, caramba Cadê o outro? É sim É tipo assim Achei Aqui a gente bota castanha Não Calma A castanha é a franja Não A franja é loira Ah, não deixa eu colocar Mas tá assim E preto Ah, não tem como botar Mas de qualquer jeito A gente vai botar um boné Então eu vou botar tudo preto Assim Vou botar tudo desse jeito Só preciso ver esse negócio da bochecha Porque tá com umas bochechas meio Sei lá Calma Ah Como é que tira? Como é que tira? Face Pupilas Ah Cabelo Ai, gente Eu não lembro onde tira Daqui a pouco eu acho Daqui a pouco eu acho Tá Vamos colocar o chapéu Vai, o boné Isso aqui é pra trás O boné não tem Como assim? Não tem boné pra trás? Ah Que palhaçada Não É uma baleia Não é uma foca Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos colocar Ai, caramba Assim, né? É assim Só que eu não consigo Tirar esse negócio Da bochecha Por quê? Não, não, não Não, não Calma Eu tenho que achar, gente Corpo E agora? Agora A pele Não Blush Achei Caramba Foi por pouco, hein? Assim Sem nada Sem nada Ah, esse olho não tá legal, gente Esse olho não tá legal, não Vou colocar tipo assim, ó Assim E o boné também não tá parecido Mas tudo bem Tudo bem Fazer o quê? A blusa A blusa é a blusa da foca É tipo uma blusa azul A gente pode fazer tipo assim, ó Calma, bota a manga Não tem como botar nenhum detalhe É, não tem Não tem uma blusa desenhada Não tem nenhuma blusinha desenhada É tipo assim, ó A blusa dele Só que teria que ter uma foca ali, né? Nossa, por que que tá? Não, tira a saia Tira esses shorts Calma, assim Não, bermuda, acho, né? Tipo bermuda Tipo assim Não Bermuda, assim Assim Ah, essa blusa é curta Por que que essa blusa é curta? Assim Ah, é Não tem jeito, gente Vai ter que Eu vou botar ela azul Ó Que é mais ou menos assim a cor, né? Assim Assim Eita, passei Não, assim E amarelo aqui Tipo amarelão Pronto É mais ou menos assim Agora A cor da bermuda Então eu vou botar Cor de bermuda Normal Que não parece uma bermuda Isso Mas tudo bem Calma Assim Tipo Tinha que ser assim Hum O sapato Um sapato assim Não Eu não sei Eu não sei Eu quero um tênis Um tênis Não, assim Pronto E vou botar azul também Pronto Azul assim Pronto Ficou desse jeito Ficou desse jeito Eu não gostei Mas Eu não estou achando Uma outra solução aqui Eu vou ter que botar calça então Não tem jeito Porque essa bermuda Pra homem Fica bem esquisito E aqui o boné Ele usa sempre um vermelho Assim Com Amarelo É assim Pronto Ai, gente Não tem jeito É difícil É muito difícil Deixa eu ver se eu consigo Ah, vai ter que Vou botar assim Pronto Mais fácil Então tá pronto Olha só Ficou assim O Felipe Neto Deixou O Lucas Neto Quer dizer Deixou mudar pra Lucas Neto E agora vamos fazer O último youtuber Aqui, ó A gente já tem eu Ó, tem eu Tem a multi Tem o Felipe Neto Tem o Lucas Neto E agora Vou fazer Hum Vou fazer O Gato Galáctico Pronto O Gato Galáctico É bem legal Então Hum É, eu acho que ele vai ficar legal Tô pensando como fazer ele É tipo assim o cabelo dele Já, né Ó, a gente pode já pegar Um cabelo parecido com o dele O cabelo dele é meio assim É, o cabelo dele é bem assim É tipo loiro A gente tira assim, ó Tira Não, luva não Tira Ai, tô maluca Calma Bota assim Uma blusa Legal Não tem nenhuma blusa De homem legal, né Mó difícil, gente As blusas melhores São de mulher Vamos colocar então aqui Uma manga normal Assim E Que cor? Que cor? Que cor? Vou botar verde Vai, assim Verde Verde É, pode ser Vai E assim Verde E agora deixa eu tirar o óculos, né Tem que tirar esse óculos Tem que colocar um olho Ah, ah é A cor do cabelo Eu vou deixar o cabelo igualzinho que tá Porque ele é desse jeito O cabelo do gato galáctico mesmo Só é loiro Só é mais claro Tipo assim É Tipo assim Tá certo, eu acho Ou assim Tá Assim Pronto É meio loiro É meio loiro Eu acho Assim Pronto E agora A gente bota um boné Porque ele também usa boné, né Bastante Não Se não, eu vou botar boné Porque isso vai ficar muito parecido E O que que a gente pode fazer? A gente pode botar Uma calça normal É Estão bem parecidos Infelizmente Vamos botar aqui Uma calça preta Só pra mudar Só pra botar diferente Uma calça cinza Um sapato verde Que na verdade é a meia, né A gente tem que botar o sapato aqui Eu acho que tá pronto, ó Vamos botar aqui Assim Pronto Deixa eu mudar só Ah é Deixa eu colocar o nome Vou colocar Gato Gá Gala Eu acho que é assim que se escreve Eu espero que seja assim Eu espero que eles estão escrevendo certo Enfim Aqui a gente tem que mudar esse olho Vamos colocar esse olho assim Não Esse assim Esse ficou legal E a boca de Miau Pronto Vai ficar assim, gente Eu gostei Eu gostei Eu gostei Vamos botar assim Pronto Prontinho Então, ó Tem eu Tem a Mult Tem o Peribuleto Lucas Neto Gato Galáctico Olha que legal Vou deixar aqui E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Gacha Life Se você gostou E não deixa o like até aqui Deixa o like Que é bem importante Me ajuda bastante Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E é isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Não deixa de me seguir no Instagram Valeu Falou E tchau E aí